Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Bom galera, hoje é o dia de limpeza aqui no meu trabalho, vamos pegar umas folgas, daí eu vou filmar para vocês como que é o dia de hoje, como que funciona aqui o dia da limpeza, vamos pegar uns dias de folga, a batatinha terminou um pedaço do campo, daí agora a gente vai esperar um pouco, eles mataram, não sabe ideia, a gente vai esperar para a gente poder plantar ela, para ficar boa, eu vou filmando para vocês os dias de hoje, beleza? O dia de hoje no caso, até daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Olha, rapaziada, os caras estão passando produto aqui para limpar. Para limpar a máquina. Produto meio rosado, olha lá. Como é que é? Hum, boiola. Produto forte, galera. Não dá para ficar muito perto. Dá um ruino na garganta, no peito da gente, os troços. Tá aí, vamos começar a limpar aí hoje. Bater uma água aí. Talvez vamos esfregar o chão aí. Eu não posso ficar filmando muito por causa do patrão. O patrão não gosta. Espero que vocês estejam ouvindo bem o áudio. Mas começar a limpar aí eu mostro para vocês bem, beleza? O procedimento nosso é meio escondido. Até daqui a pouco. Ó, rapaziada, estamos vendo os fornos aqui para limpar. Você parece burro! Eu vou parar, senão eu vou levar a mijada. De novo. Eu vou parar, senão eu vou levar a mijada. Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Parece. A ferramenta de trabalho é essa agora. Começar a lavagem. Eu vou levar a themselves. Beijo! Nossa, risada! Tchau, galera! Vamos lá. 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 Vamos lá.